Aleluia 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 Amém. 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 E, 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 Orola, Orola, E, E, Orola, Orola Onjoku eria ja balatanu Orola Jiragilai ja balatanu Orola Umude xe uroga jaki giri chama Balatanu diana ekele Orola Orola, E, 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 Orola, Orola, E, E, Orola, Orola Ekele chine konegela ni Jesus Christ Ekele Jesus o nebwerewe pianoa Ekele mohoso nilele totayana Aigadino turo gugu Orola, orola, eee, eee, orola Orola, eee, eee, orola, orola Ekele chine konegela ni Jesus Christ Ekele Jesus o nebwerewe pianoa Ekele mohoso nilele totayana Aigadino turo gugu Orola, orola, eee, eee, orola Asi gorola maijia machi guchi, orola Oye wejizot menowa, ohwewe handi ma Oye jujizot menowa, eee, orola, eee, orola Ebebebe kumbe badatata marati guchi Aigadino turo gugu Orola, orola, eee, 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 eee Orola, orola, eee, eee, orola, orola Ekele chine konegela ni Jesus Christ Ekele Jesus o nebwerewe pianoa Ekele mohoso nilele totayana Aigadino turo gugu Orola, orola, eee, eee, orola Orola, eee, eee, orola, orola Ekele chine konegela ni Jesus Christ Ekele Jesus o nebwerewe pianoa Ekele mohoso nilele totayana Aigadino turo gugu Orola, orola, eee, eee, orola Orola, eee, eee, orola, orola Ekele chine konegela ni Jesus Christ Ekele Jesus o nebwerewe pianoa Ekele mohoso nilele totayana Aigadino turo gugu Orola, orola, eee, eee, orola, orola Orola, eee, eee, orola, orola Ekele chine konegela ni Jesus Christ Ekele Jesus o nebwerewe pianoa Ekele mohoso nilele totayana Aigadino turo gugu Orola O mutilekeu, eee, orola, tia, si, ou O meluwele, orola, manda, si, ou O yu, a bola, si, ti, a galaba, si, ou O mutilekeu, eee, orola, 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 orola Música 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 Por que você está me lando no meu jube? Não se torne meu jube. Você acha que é fácil de comprar um jube como esse? Posso comprar isso? Posso comprar isso? Olha só, olha só a minha jube. Posso comprar isso? Posso comprar isso? Não. Você está teantando. Você pode comprar um jube como esse. Ninguém sabe amanhã. Nós estamos falando de hoje e amanhã. Eu vou comprar um jube como esse e eu estou teantando. Eu estou teantando. Se eu ver você lando no meu jube, se eu ver você lando no meu jube, eu vou teantar. Eu vou teantar. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Boa. Eu vou teantar. Eu vou teantar. Eu vou teantar. Amém. 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 Ezi chukoro la mijenia nyuma Ezi chukoro la mijenia yego Ezi chine toro la mije maima Unaona, umae noona, una Uwaina nime abio, uasidike Uwa ee, yae, uwa oh ee ya oh Uwa ee, yae, uwa ina nime abio Uwa ee, yae, uwa oh ee ya oh Uwa ee, yae, uwa ina nime abio Uwa ee, yae, uwa ina nime abio Ezi chukoro la mijenia yego Ezi chukoro la mijenia yego Uwa ina nime abio, uwa ina nime abio Uwa ina nime abio, uwa ina nime abio Uwa ina nime abio Uwa ee, yae, uwa oh ee ya oh Uwa ee, yae, uwa ina nime abio Uwa ina nime abio, 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 uwa ina nime abio Amboyela assina mubu e apaliga Amboyela assina mubu e apaliga Que-do-go-gulene Amboyela assina mubu e apaliga Omrune unaya, um palu-paru unaya Um palu-paru uma volder Amboyela assina mubu e apaliga Amboyela assina mubu e apaliga önw en detenho enfim ó ó ó ó ó ó ó ó Música 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 Amém. 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 Amém.